Ele falou desse vestido R$164,99 Apenas isso Pensou você sair assim Com esse vestido elegante E pagando só esse valor R$164,99 E no tamanho 38, tá? Obrigada, Carla E aí, Sheila? Estão gostando aí? Bora que bora Quem é que vai levar aí os looks? Agora eu vou chamar a Juliette Gente, olha que lindo A Juliette, eu gosto de deixar ela falar Que ela gosta de... Vai, Juliette Eu vou contar uma novidade desse look Para as minhas clientes Quem é que gostou desse look? Gente, eu sou amante de tênis Pode prestar atenção que toda live Eu gosto de um tênis Quem é assim como eu é, gosta de tênis Gente, vocês estão vendo isso aqui? Esse detalhe? Vocês estão vendo esse detalhe? É porque esse vestido Vocês podem usar eles, olha Dupla face, né, Juliette? Olha Vou usar levantar aqui Ó Eu acho que tem um outro dele Pega aí, Regi Pra gente, dá de vocês usar Dos dois lados É esse aqui, Juliette? Não, tem o ecoar, né? O meu ecoar Padrez Olha Já pensou? Garantir um vestido 2 e 1 Com um precinho maravilhoso Gente, esse vestido Tá nesse valor, Juliette Vai ficar? Sim R$110,00 R$109,99, Regi R$109,99 Esse vestido Que é dupla face, gente Olha Mas aí, o que? R$50,00 e pouco, né, Regi? R$55,00 de um lado R$55,00 de um outro R$55,00, viu? Olha aí, ó E eu coloquei um tênis Ficou bem confortável Maravilhoso Lembrando que ele tem no Pê Que é o que a Juliette tá E tem no Gê Que é essa estampa O que a Juliette tá ali é no Poá E esse aqui é no xadrez, olha Aí, esse lado aqui No Poá branco E esse no Poá preto, né? Preto, assim, ó Isso Viu? Então, quem gostou Só tem um de cada Já garante o seu Chama aí a cheia Por quanto? R$109,99 Dá para a sala de duas vezes Arrasou, né, Juliette? Um vestido dupla face Arrasou, ó Maravilhosa Maravilhosa Então, garanto o seu, viu? Tchau Ainda a Carla Gente Nossa Nossa